Comecei a gravar... CJP porque vocês já sabem, ufa! Vamos conversar, ok, agora vamos matar de command line Tá reclamado de command line? Já não senti jovem, né? Ah, quer reclamar de command line, agora vamos falar de command line Ok Tá, ok, agora tá a ver Agora, como já expliquei essa brincadeira toda, esse símbolo assim, por exemplo, já não faz mais confusão Pelo menos eu espero que não Isso quer dizer o que? Home Né? Na home Vamos ter o ficheiro oculto Chamado de bash script.rc Que a gente já viu que tem a ver com Com as coisas do terminal Todos os terminais que a gente quiser Quiser configurar de uma maneira Podemos configurar nesse ficheiro aqui Mas vamos começar aos comandos Comandos O que é um comando? Comando Vamos ver aqui Ok Comando é um É um software Ok É uma execução de um software Tá vendo? O software vai ser Essas várias opções que a gente pode fazer no sistema Ok? A estrutura de um comando é mais ou menos assim Temos comand Aqui temos opcional Como dá pra ver pelo símbolo E temos aqui as flags Ou opções Essas opções ligam ou desligam Certos aspectos desse comando Isso tudo vai fazer sentido depois Por favor Paciência E aqui temos os argumentos Ok? Esse argumento também pode ser opcional Ok? Então tá Agora vamos começar aqui Com os comandos mais básicos Do terminal Que são Who am i? Ok? Who am i? Os comandos são todos escritos em inglês Então Vamos lá O am i vagrant Por que que está a dizer isso? Está a dizer isso Porque eu estou em uma máquina virtual E eu sou usuário vagrant Como dá pra ver aqui Sou usuário vagrant Então Ele vai me dizer Quem sou eu Quem sou eu Eu sou vagrant Ele vai te dizer quem você é Se eu entrar no meu terminal aqui Esse é o meu terminal Como host UMI Ele vai me dizer Eu sou la Por que? Porque ele tira basicamente o nome Da pasta Home Como a gente já viu Ok? Estamos aqui a home Aqui estamos a home la E daqui a pouco vamos ver Como é que se faz Para ver os outros mamos Ok Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre um comando Vocês sempre podem usar o comando man Ok? Ele vai te dizer Oh man What manual page do you want? Man É o short pra Manual page Manual page São explicações Sobre os comandos Vamos usar por exemplo Man Who am i? Ok? Ele recebe um outro comando Como argumento Aí você vai receber um print Mais ou menos assim Bem bonito E... Ele vai te dizer Who am i? Print effective user id E... Vai te mostrar as opções que você tem Vai falar quem é o autor Não sei o que Mas isso aqui é muito, muito, muito bonito Vocês que conseguirem sair Apertam o q Ou quit Ou q Em português Ele vai sair Ok? Se vocês encontram um comando na vossa vida Que tiver Alves dificultar Por que que não ta funcionando Metem sempre man Ou am i Uma outra opção É usar por exemplo Who am i? Help Ok? Essa aqui é a versão longa De ajuda Ela aqui só vai imprimir a primeira parte O que que é esse comando Quais são as opções que você pode usar As flaggas que você pode usar nesse comando E outros Não sei o que Que não tem nada a ver Yeah? Então se vocês quiserem ver algo Sobre esse comando Você pode sempre escrever desse jeito Ou por exemplo Se eu quero ver a versão do umi Eu tenho que fazer assim Umi Menos Menos Version Daí ele vai Me dizer a versão Ou umi Eu sou versão 8.30 E blá 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 Ok? Written by Não sei o que Tá vendo? Então se eu quiser ver Quem sou eu Ou sou desse jeito E vai me dizer Umi Se eu quiser explicação Formal Eu meto manual page Com o nome do comando Vai mostrar lá Depois aperto Q Pra sair Se eu quiser uma ajuda rápida Sem precisar ver o manual pages Eu pego o "-help", ok? Tem uma outra opção Pra o help Umi Você vai apertar "-h", Geralmente alguns comandos tem Outros não Vamos ver Esse comando por exemplo não tem Ele tá dizendo Invalid option Não sei o que Esse não vocês vão ver sempre Quando vocês usarem uma flaga Que o comando não suporta Ele vai te dar esse erro aqui Ok? E temos o que mais? Eu acho Acho que é isso Tá, dúvidas até agora? Tá tudo em dia né? Sabe o que que é flaga Argumento Do comando Tá? Não, Lucio Não sei o que que é flaga Flaga é quando você usa esse menos menos, tá vendo? Ou por exemplo isso aqui que eu tentei fazer Quando tem um menos e você tem uma palavra É uma flaga Flaga ou opção do comando Entendeu né? O argumento é sem a flaga Quando nós temos uma estrutura do comando Uhum Sem flaga Esse aqui é o argumento E se tiver uma flaga Quer dizer que Se tiver um menos Quer dizer que isso é uma flaga Isso é uma opção que você liga ou desliga Entendeu né? Por exemplo Se eu quiser pegar a versão do comando Eu tenho que usar a flaga version Essa flaga version tá aqui É desse jeito Menos menos version Aí vai me dizer a versão Ok Ok, sem problemas Vamos avançar aqui Temos mais comandos no Linux Vamos ver Which Vamos chamar bash Esse comando Which Ele te mostra A localização do comando que você vai usar Men Explica Which Mostra a localização Eu por exemplo quero ver Which Who am I Vamos ver Onde é que tá Ok Quer dizer que Who am I Tá localizado nesse aqui Por que que isso existe O que que é isso? Isso quer dizer que Você Geralmente tá a usar Isso daqui Você pode usar por exemplo Version Tá vendo? Você quando chama um comando Você geralmente tá a usar A localização Tá a omitir a localização do comando Porque o sistema já sabe O sistema já conhece Mas se for um comando novo Ou um comando que tá numa localização Não reconhecível pelo sistema Você vai ter que se chamar pelo full path Desse comando Ok? E se eu apertar Isso aqui Ele basicamente me dá o mesmo O mesmo output que isso daqui Porque é a mesma coisa para o Linux Ok? Por isso é que Which é importante Tem mais outros comandos Se vocês por exemplo Se vocês quiserem mandar pra cima Vocês podem usar o clear Ok? Clear ele limpa Ou se vocês escreverem Bué Tá já aqui no final Vocês podem apertar Ctrl L Pra quem tá no Mac É Command L E ele também puxa pra cima Eu geralmente prefiro o Ctrl L do que clear Mas né? Cada um tem a sua preferência Ok? E agora Vamos lá Para o You name Ah Apertar enter Aqui ele tá a dizer O nome do Kernel Ok? Ou o nome Do sistema Se nós Usar a flag A Ele vai mostrar Todas as opções Desse mambo Ele vai mostrar por exemplo Que o sistema é o Linux Que O meu localhost Tem o nome de AWX Isso aqui é a minha versão Do kernel Isso aqui tem a ver Com a data A hora A atual Isso aqui Tá estranho Porque eu tô numa Máquina virtual Então ninguém Liga sobre isso Isso aqui vai mostrar A arquitetura E isso aqui vai mostrar O nome do kernel Que tá a ser usado Para os usuários do Mac Isso vai ser diferente Mas para os usuários do Linux Isso sempre vai ser igual Ele nunca vai te falar Por exemplo Ubuntu Que é Santos Ele nunca vai te falar isso Ele sempre vai falar Linux O problema é que Nas distribuições Ele não muda isso Por causa da história né? É uma grande história com isso Então Yeah, vocês sempre vão ter Esse tipo de care Outros comandos Que eu Esqueci de adicionar Porque eu só Mesmo assim É o date Ele vai te mostrar A data e hora Do... 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 Do sistema Você pode também Usar o timer Mas o timer É pra contar Ele tem... Ele pode ser usado com A flagra de ligar e desligar Você vai contar quanto tempo Demora pra... Pra executar um comando Ah... Tem mais outro comando Ah... Que é o... Qual era o nome? Ah... Ok Tem o comando Yes Se você apertar Enter Ele só vai escrever um monte de Y na tela Se você... Tiver um comando Que tá até uma execução muito longa Vocês podem apertar Ctrl C Ou comando C Para os Mac E ele para Ah... Vem aqui Ctrl C Ele para Ele manda o sinal de interrupção para esse comando E ele para de ser executado Ok Por vezes Ctrl C não vai funcionar Então eu recomendo nesse caso Vocês usarem o... O... Ctrl Z Ctrl Z é o sinal de stop Né? Essa questão de sinal tem a ver já com processo É algo muito, muito avançado Mas pra... De... De introdução bem rápida Ctrl C Vai sempre para a maioria dos comandos Só que tem comandos que por exemplo Podem ignorar o to Ctrl C Daí você tem que usar o Ctrl Z O Ctrl Z vai mandar sinal de stop Aí geralmente não é... Não é... Coiso... Não é... Não é ignorado Né? O Ctrl C é de interrupção Ctrl Z é de stop Ok? Podem sempre perguntar isso nas entrevistas Ah... Mas já... Continuando aqui Agora vamos falar sobre... Lúcio... Diga Qual foi aquele comando que você usou? Não usaste o clear Usaste outro comando tipo para limpar Para limpar? Comand... É... Ctrl L Ou... Comand L no... Não está funcionando Não está funcionando Então mete clear Clear vai funcionar Se calhar a diferença para o Mac Tá? Tem certas diferenças É isso que eu disse na introdução Tem certas diferenças Mas... Ah... Mas é tudo o que? Tudo muito parecido Clear funcionou Certo? O clear funciona Então tá bom Então pode usar o clear Ah... Vamos avançar aqui Agora vamos falar sobre... Ficheiros Os... Os comandos de ficheiros E comandos de pastas Ok... Se a gente quiser saber Onde que a gente está A gente usa o comando PWD PWD É... O comando Que nos mostra Qual é a Current Directory Ok? Se eu apertar enter Ele vai mostrar que eu estou E ele sempre retorna O full path Ele vai mostrar que eu estou Na home vagrant Nesse momento Tá vendo? A tilde A tilde Me mostra A... 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 Home do usuário Né? E eu estou no usuário Vagrant Então vai ser... A minha home vai ser Home vagrant Ok? Continuando aqui Temos a CD Agora já vamos poder navegar Num terminal Então Já que eu vos disse Que a estrutura toda É a partir do slash Então vocês podem Meter CD Slash Ele vai mostrar o full path E daí Se vocês quiserem ver Quais são as opções Vocês apertam Tab Duas vezes Ok? Duas vezes Duas vezes Ele vai mostrar Todas as opções Que você tem A partir dessa pasta Como dá pra ver Essas são as pastas Que eu já mencionei Que eu já expliquei E... Vocês se quiserem Entrar numa pasta Vamos supor Eu quero entrar na Vagrant Ok? Nessa pasta aqui Vagrant Eu quero entrar na pasta Vagrant Então eu escrevo Da V De Vagrant E aperto Não, calma Aperto o V de Vagrant Aperto o tab Duas vezes Ele vai mostrar que não VA Quer dizer que De V Nessa pasta aqui Que eu estou a tentar entrar Só tem Opções VA Se você Precisa meter VB E apertar tab Não vai acontecer nada Quer dizer que não existe pasta Com o nome de VB Tá ali? Não satisfala Não satisfala o directory Quer dizer que Não encontrou nenhuma pasta Com o nome de VB Ele geralmente Vai estar certo Ok? Não tenta discutir com o terminal O terminal Vai te ganhar Então Quando eu escrever VA Aperto o tab Dois vezes Reparem que ele só mostra Já duas opções Quer dizer que Eu só tenho duas opções Para esse VA Eu posso entrar na pasta VAR Ou eu posso entrar na pasta Vagrant Ok? Eu quero entrar na pasta Vagrant Então eu vou meter o G Mas se eu apertar tab Uma vez O tabulator Ele me completa Me autocompleta Então ele já sabe que Não Se eu meter o VAG Ele vai Eu vou querer entrar na pasta Vagrant E tem a ver como eu disse O slash no final Quer dizer que é pasta E sem slash no final Quer dizer que é ficheiro Ok? Eu vou entrar na pasta Vagrant Agora Eu tô na pasta Vagrant Se eu meter o pvd Ele vai mostrar que Não Estás na pasta Vagrant O pvd sempre vai te seguir Se você tiver perdido Sempre mete pvd O pvd vai te encontrar A localização onde você está Cd É change directory Ok? E ele pode mudar pra relative path Pra full path Ele pode mudar pra tudo Sempre que você quiser mudar É o cd Ok Agora vamos pra Vamos ver o que que tem nessa pasta Vagrant Se eu apertar tab uma vez Aqui é como se fosse O ponto Tiver omitido Tá vendo? É ponto Quer dizer a pasta atual E o slash Quer dizer que é o directory E agora aqui Vamos na outra pasta Aqui tem uma pasta course Que eu criei Vamos dar uma olhada lá E tamo na pasta course Vou meter pvd Reparem que a minha tree Ok? O meu path Tá a aumentar Eu tava primeiro na root File system Agora fui na Vagrant E agora tô no course Ok? Ya Agora se eu quiser listar Listar É o ls De lista Aí ele me mostra O que que eu tenho Nessa pasta Ok? O ls Me mostra o que que eu tenho Nessa pasta Nessa pasta Eu tenho Dos ficheros Que é um fichero File1 Txt E o file2 Txt Ok? Tá Se eu quiser listar Mais formal Eu uso A versão L Ele me mostra Por exemplo Mais detalhes Ele mostra por exemplo Total Mostra Isso tudo Aqui E isso tudo Que tá aqui Vamos falar um bocadinho disso Mas eu Eu Vos prometo que Essa aqui Parece simples Mas é um bocadinho avançado Eu não vou tentar Vos matar com essa Informação Que tá aqui Mas vou tentar só Pelo menos descrever Vamos lá O primeiro traço Quer dizer que é ficheiro Ok? Rw Quer dizer que Podem fazer read and write Mas não tem uma opção De execução Não se preocupar Se vocês não devem entender Isso aqui você pode deixar Isso é algo que vocês podem aprender Mais pra frente Isso aqui não é Não é uma prioridade agora Ok? Tá Aqui temos um Eu esqueci Se esse um é o que Não vou mentir Temos o vagrant E temos o vagrant O primeiro É o usuário O segundo É o grupo Geralmente quando a gente cria um novo usuário Ele vem já com um grupo Com o mesmo nome Nós podemos Claro setar pra outro Outra coisa Mas geralmente é assim O primeiro é o nome Do usuário Segundo o nome do grupo Aqui temos o peso Do ficheiro O peso Só que o peso É em byte O peso é em byte E aqui temos a data de modificação A data de modificação Geralmente se você criar o ficheiro A data de modificação dele vai ser a data de criação Ok? Mas a data de criação é única A data de modificação A data de modificação muda quando você muda esse ficheiro E no final Temos o nome Se você quiser um Com uma nomenclatura mais Uma nomenclatura mais Ou uma lista mais Vamos dizer É Mais legível Você usa a flagra L Que é de lista A data de modificação Ou a opção H Que é de human Que é de human Geralmente você vai ter sempre isso E está a ver que ele agora está me dizendo O peso é em kilobyte Ok? Quer dizer que o ficheiro é muito pequeno Então Ya Essa é uma das diferenças Mas é bom sempre saber o que é O porquê e os como E com eles A gente pode usar qualquer coisa Por exemplo Vamos pegar aqui o O root Mesmo eu estando na pasta De 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 course Então na pasta course eu consigo listar qualquer coisa No nosso sistema E aqui dá pra ver que o nosso root Tem essas pastas todas E se eu pegar uma lista mais formal Né? LH Lista Longa De E forma humana Né? Por isso aqui temos essas flags Aqui a gente consegue ver que Temos L Que Significa link Né? Quer dizer que ele está redirecionado Então esse bin aqui Redireciona Para o user bin Quer dizer que se você meter algo no user bin Ele vai aparecer também aqui Link É outra coisa que é um bocadinho avançada Vocês não se preocupem E Vai dar tudo certo Ah Aqui temos o ex Quer dizer que a gente pode executar todos os comandos Que estão dentro dessa pasta Aqui temos o de No princípio O de quer dizer que é de directory Ok? Só podem ter três símbolos aqui Ah Podem ter o menos Que é ficheiro O de que é o A directory Ou pasta E o l que é link Ok? Tem mais um outro Mas Esse aqui é muito avançado Não se preocupem Se vocês repararem Nós temos aqui que Essas pastas todas Pertencem ao usuário root Ok? Ele é usuário root com O grupo root E aqui temos a data de modificação E temos o peso dos ficheiros Se vocês repararem A pasta mais pesada de todas É essa daqui ETC Porque elas tem muitos ficheiros Ele é de 8 KB E Desculpa Geralmente no Linux é assim É geralmente assim Tem vários ficheiros Mas o peso deles não é tão grande assim E E Tudo mais O que mais podemos fazer? Nós podemos agora Navegar Vamos apertar ctrl L aqui Nós podemos navegar Para essas pastas que a gente mencionou Se a gente subir um bocadinho Mas podemos ver que aqui temos várias pastas Ah Vamos entrar nessa pasta Ah Sei lá Vamos entrar na 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 bin Por que não? Bin Ok? Apertei tab Ele já me completou E vamos ver se aqui tem alguma pasta Aqui não tem nenhuma pasta Ok Estamos na pasta bin Eu vou meter o pvd Estamos na pasta bin E só meter ls Ele vai mostrar Todos os comandos que eu posso usar Se vocês repararem Aqui Aqui Tá aqui Ok Tem uma ver? O comando ls existe dentro dessa pasta Por isso que eu tava da A história toda do Linux E a gente pode usar os comandos dentro dessa pasta Ah Aqui temos o cd por exemplo Que a gente já tá a usar E vamos procurar aqui o pvd Cadê o pvd Acho que tá em baixo Tá aqui pvd Pvd Ok? Tem tá pvdx Eu nunca usei isso Tem outras coisas aqui dentro dessa pasta Ahn Tá aqui o make Cadê? Houve algodos por aqui Aqui só tem make db Prontos Tem um man aqui que a gente explicou Ahn Tá Tem mais outros comandos aqui Agora vamos numa outra localização Né? Vou usar o pvp Deixa eu apertar ctrl l Vou usar o pvp Pra poder basar por exemplo no var lib Ahn Aqui mostra as opções Vamos entrar por exemplo Eu não conheço nada aqui Então vamos entrar na misc Ok Tá Eu tô na misc né? Então var lib misc Eu vou apertar o pvd Ele vai mostrar que eu tô na var lib misc Ok Então Se eu quiser Voltar Né? Aqui eles tem Ó Aqui não tem nada Me mostra mesmo se não tem nada Ele tá Tá dizendo que não tem nada Né? Se 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 eu quiser voltar Eu posso voltar da seguinte maneira Eu porto cd Dois pontos Ok Aí ele mostra que não Tá na lib agora Se eu meter o pvd Ele mostra que eu tô na lib Quer dizer que eu voltei apenas uma vez E você pode voltar quantas vezes você quiser Até Até mais do que você devia E você sempre vai parar Na root Porque essa root file system É todo O Apresenta Tudo que tá Nesse sistema Tudo que você vai tá aqui Não tem como voltar antes dessa aqui Ok? Então Vamos agora na home Eu quero ir na home do vagrant Ok? Vou apertar aqui Ok Vou apertar list Tem mais uma opção Dessa flagra Esse comando list que eu não mostrei Se vocês quiserem ver os ficheiros ocult Vocês tem que meter Menos a Ok? Ele mostra todos os ficheiros E reparem que aqui temos O ponto Que é a pasta atual O dos pontos Que é a pasta anterior Temos o ponto Baixo logout Ponto baixo profile RC E o SSH Como Eu já mencionei Esse Esse profile Profile é quando Você Faz login Esse ficheiro é executado uma vez Quando você faz logout Esse ficheiro é executado uma vez O RC é para todos os terminais Ok? Então se você quiser Mostrar de uma maneira mais formal Você pode fazer sempre assim Repara que eu estou a agregar as flagras Você pode ter aqui várias flagras E não é problema nenhum Agora com essa lista Reparem que Ele Também mostra Até os ficheiros ocultos Ok? Porque se eu meter por exemplo LS Ele não mostra nada E se eu meter LS menos L Também não mostra nada Só apenas para acessar esses pontos Todos que eu estava a explicar A bocado Você tem que meter O Menos A Sem o menos A Você não vai conseguir ver os ficheiros ocultos Ok? E é assim que a gente vê os ficheiros ocultos Terminal Tem mais comandos Então vamos lá Aqui vamos na CD Vagrant Force Ok? Tá Agora vamos falar sobre o comando Mkdir 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 É Sls menos h Não sls menos Lh Ok ls Menos Lh Ok? Sim Essa H faz o que? O h Um Era legível para o ser humano Tipo, por exemplo Se você Se você fazer o seguinte Vamos Vamos pra onde? Vamos pra Vamos fazer assim Ls Aqui, a localização Ok? O root file system Se você meter, por exemplo, l Não, calma, devagar Se você meter ls Com root file system Você apertar enter, ele só te mostra Isso daqui, mas você, por exemplo, não sabe o peso Não sabe a modificação, você não sabe Não sabe nada, porque aqui só te diz Só tem esses ficheiros e valeu Se você quiser ter mais informações Você usa o menos l Ok? Ele vai te mostrar Como dá pra ver, ls Ele só te mostra na horizontal E só te mostra o nome dos ficheiros De pasta que você tem aqui e valeu Já com a menos l, ele te mostra Por exemplo, se isso é Se é uma pasta ou se é um ficheiro Por exemplo, as cores aqui enganam Tudo bem? Você, se tivesse um ficheiro aqui Ele talvez não seria com cor E essa cor aqui varia de sistema para sistema Então você não Eu diria que não se baseia na cor Se vocês quiserem saber se isso é uma pasta ou um ficheiro Você tem que usar a opção Menos l Que acho que significa pra long List long Long por quê? Porque tem todas as informações Por exemplo, tem o nome do usuário Que é dono dessa pasta O nome do grupo Que é dono dessa pasta Aqui tem o peso Ok? Já volto sobre o peso Aqui tem a modificação Se você apertar menos h Repare que Você tem, por exemplo, aqui 4, 40, 96 Isso aqui não te diz nada Tá vendo? Com a menos h Você torna o peso Mais legível Você sabe que Ah, não Tem 4 kilobytes Se eu não estiver aqui Aqui tem 4, 96 Mas isso aqui não quer dizer nada Tá vendo? Isso aqui é por quê? Porque isso é representado em byte Se você não meter o h Se você meter o h Ele vai ficar de maneira mais legível Se você tivesse um ficheiro, por exemplo Mais pesado Aqui, infelizmente eu não tenho Mas se você tiver um ficheiro de 2 giga Você vai aqui Bué de número Tá vendo? Porque ele vai representar tudo em byte Mas se você tiver Esse mesmo ficheiro em giga Ele aqui vai escrever 2 giga 2g 4g 4g 4m M M quer dizer megabyte Q quer dizer kilobyte G quer dizer giga E por aí vai Ok? Ok Quem tiver dúvida Não fica tímido Pode perguntar Pelo menos Para os comandos Que a gente viu até agora Tá tudo claro? Ok Ninguém tá falando Nossa Mas tá tudo claro Alguém tá falando Qual a ideia? Diz que tá tudo claro Ok Tá bom então Vamos avançar aqui Agora estamos na pasta course Vamos meter pvd Para ver se estamos na pasta course Tá vendo? Oh Estamos na pasta course Ok Então já que estamos na pasta course Vamos agora Saber sobre o comando Mkdir 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 significa make directory Ele vai criar pastas Ok? Você pode criar pasta Você mete o mkdir E mete o nome Sei lá Quero a pasta Sexta-feira Sexta-feira Ok? Você pode dar o nome Basicamente que você quiser E ele não te mostra Muita coisa Tá tudo claro? Nós já já vamos falar sobre isso O porquê Mas vamos pelo menos Fazer o ls aqui Então vê que temos aqui Tá colorido Possivelmente é pasta Não tá colorido Possivelmente é ficheiro Mas se a gente quiser Ter certeza Vamos meter o menos l E aqui nos diz Não Sexta-feira É uma pasta Por causa do deck Que tá aqui Menos quer dizer que é ficheiro Que é esse file 1 Text E file 2 Text Ok? Tá E a gente Pode criar várias pastas Se você quiser Geralmente comandos Recebem Podem receber vários argumentos A gente vamos criar Sei lá Segunda Vamos criar terça Só lembrem de dar espaço Terça Aqui vamos criar também A quarta Mas não vamos criar a quinta A quinta fica pra Pra vocês criarem Ok Se a gente ver Nós temos basicamente As pastas aqui Todas criadas Estão todas bonitinhas E a gente pode entrar Nessas pastas agora Vou entrar aqui na quarta Quarta Não tem nada A gente entra aqui E quando você criar a pasta Ela fica vazia Então aqui Esse sinal é de voltar Que a gente vai voltar Pra segunda-feira Ok? Segunda-feira Vamos ver Segunda-feira também Não tem nada Mas agora a gente pode criar Pasta dentro de pastas Vamos meter A pasta A pasta Sei lá Quinta 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 Dentro da segunda-feira Mas você tem que meter o slash Pra indicar que vai criar outra pasta E você mete Por exemplo O nome de Sexta já tem Então vamos meter o sábado Que é o Quinta e sábado Ele vai dar Erro Ok? Ele vai ter Can I create Blá, 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 blá Isso Esse aqui é o erro mais inútil Que eu já vi na minha vida Isso aqui quer dizer o que? Isso não Isso quer dizer que P Ele cria a pasta Essa pasta que não Essa pasta aqui A primeira pasta Se não existir E sem você especificar Ele só cria Essa pasta Dentro da outra pasta Agora vamos reparar aqui Aqui nós temos Ls Temos a quinta E se nós meter Ls quinta A quinta tem o sábado Ok? Quinta tem o sábado E agora se a gente criar Por exemplo Uma pasta dentro do sábado A mkdir Nós podemos especificar Por exemplo Quinta Por quê? Porque nós estamos Dentro da segunda-feira Lembrem isso Localização é muito importante Por isso é que a gente faz O pvd Nós estamos dentro Da pasta segunda-feira Então nós temos que dizer Quinta E depois vamos dizer Sábado E só assim que podemos dizer O domingo Ok? Quer dizer que Nós vamos criar Esse comando quer dizer aqui Nós vamos criar o domingo Dentro do sábado Só que o sábado Tá dentro da quinta Então a gente aperta enter E só assim Já podemos ver Se vocês repararam Mkdir não diz nada Então ele dá erro Olha ele não diz nada Se você quiser criar uma pasta Vamos criar aqui Uma pasta com o nome De jogador de futebol Sei lá Ronaldo Muito famoso Ronaldo Quero criar uma pasta Ronaldo Mas eu quero que você me diga Que criaste uma pasta Ronaldo Então você cria A flagra Você liga a flagra Menos V V Deixa eu meter aqui Até em cima V É de verbose Ok? Verbose Verbose quer dizer O comando Seja mais explícito Com o que você está fazendo Aí o comando Quando você apertar Ele vai falar Ok Mkdir Create pasta Ronaldo Porque se você fazer Mkdir Sei lá Neymar Neymar não te diz nada Por quê? Porque você não especificou Que quer mais verbose Então quando vocês tiverem Aqui fazer os scripts É bom sempre meter verbose Para indicar que não Essa pasta foi criada Realmente Porque senão Você vai procurar Se a pasta foi criada Ou não Mas pelo menos Se você tiver já O verbose ligado Ele vai te explicar O que é A verbose depende do Programa Depende do comando O Ansible Por exemplo Pode ter 5 verbose Se eu não me engano Aí ele dá todos os detalhes O que está a acontecer Com o debug E tudo mais Então lembre sempre disso V é para verbose Em certos programas V é de versão E isso causa Um bocadinho de confusão Mas V geralmente é de verbose Principalmente para os comandos Do Linux Ok? Ok Então se a gente meter Mkdir Menos vp Ele vai Quer dizer que Vamos ligar a verbose E vamos criar A parent directory Aí vamos criar Sei lá Ronaldinho Que vamos criar A pasta Ronaldinho E depois eu quero Que você cria O outro Ronaldo Que está aí Ronaldo do Brasil Sei lá Kaká E cria a pasta também Pelé Vocês podem criar Quantas pastas Vocês quiserem Isso não é problema nenhum Vocês vão apertar Reparem que Esse é o processo Que ele fecha Ele criou O Ronaldinho Que é esse daqui Depois criou Dentro da Ronaldinho Criou o Ronaldo E depois dentro Da Ronaldo Criou o Kaká Depois do Kaká Criou o Pelé Ok Tem que já jogar Boa é ou é? Já Então Isso é só para vos mostrar Como é que realmente Como é que a cena funciona Se vocês quiserem Criar a pasta Aqui reparem Que ele trata Criar tipo Uma linhagem Única Tudo bem? Quer dizer que dentro De uma pasta Tem uma pasta Agora se vocês quiserem Mesclar um bocadinho Vocês podem por exemplo Dizer Agora vamos mudar Aqui para sistema operativo Vamos chamar de Linux Vamos criar o Linux E dentro do Não desculpa Vamos fazer Até como a gente Explicou lá Vamos criar o Unix Dentro do Unix Vamos ligar O macOS MacOS Mas agora Depois de criar O macOS A gente vai criar O Linux Dentro Do Unix Ok? Isso quer dizer O que é? Ele vai criar a pasta MacOS Dentro do Unix E depois de criar a pasta MacOS Dentro do Unix Ele vai criar a pasta Linux Dentro do Do Unix Por que? Porque essa pasta já existe Mesmo que se a gente Omitir essa parte Essa pasta sempre vai ser criada Ok? Porque então Nós temos a função Menospé Depois de dar Menospé Nós vamos fazer aqui O Debian E dentro do Debian Se a gente quiser Criar a pasta Dentro do Debian Então nós temos que fazer Desse jeito Vocês podem By the way Selecionar Copiar E colar Porque tem o rato O rato vai vos ajudar Nesse sentido Mas quem não tiver acesso Ao rato Por exemplo Estão nos servidores Da internet E tudo mais Que não tem monitor Nem rato Vocês tem que fazer De outro jeito Se quiserem Eu posso vos explicar Isso depois do curso Vamos lá Temos o Debian Debian Vamos criar a pasta Aqui Ubuntu Depois do Ubuntu Vamos criar O Red Hat Family O Red Hat Family Vai dizer Unix Linux Red Hat Esse é o nome Da empresa Depois vamos criar Aqui o Fedora Dentro do Fedora Vamos criar o CentOS Depois do CentOS Vamos criar o Red Hat Surprise Linux A gente vai apertar Enter Reparem que Ele criou O Unix Que está aqui Depois criou O Mac OS Ok Aqui o Unix Já existe Então ele não Criou o Unix De novo Ele só criou Já o Linux Dentro desse Unix Depois ele criou O Debian Que estamos aqui Criou o Debian Dentro do Linux Depois criou O Ubuntu Dentro do Debian Reparem que está aqui Debian Depois criou O Ubuntu Depois criou Aqui Essa brincadeira toda Quer dizer aqui O Red Hat Depois Fedora Fedora CentOS Depois criou O Red Hat Enterprise Linux Agora nós vamos Nessa brincadeira Vamos ver Como é que é Essa brincadeira toda Vamos lá No Unix Vamos lá No Linux Vamos entrar no Red Hat E vamos parar por aqui Vamos ver E vamos ver O que é que tem aqui Ela está nos dizer Que não Ah tem uma pasta Fedora Se nós meter o PVD Repara que a nossa Nos Full Path Começa a incrementar Ele fica muito Muito grande Então por isso aqui Isso até é chamado De Full Path Vamos fazer Um bocadinho diferente A gente criou lá Os jogadores de futebol Então Eu quero ver Eu estou aqui Estou meio perdido Não sei onde é que eu estou Então pô Eu quero ver o nome de futebol O nome do jogador de futebol Vamos apertar a LS Repara aqui Na pasta anterior Da A Da Red Hat Nós temos Debian e Red Hat itself Está a ver Por que? Porque ponto é a pasta atual E dois pontos é a pasta Que nós temos Que nós podemos entrar Antes dela Antes da pasta atual Que a gente tem Vamos mais dois pontos atrás Vamos ver Nós temos aqui O Linux e Mac OS Ok Eu quero voltar mais uma vez Porque eu quero mesmo Encontrar esses jogadores de futebol Ok Está aqui Então quer dizer que Da localização que eu tenho Aqui Do Red Hat Unix Red Hat Linux E Unix Eu tenho que voltar Três vezes Para poder encontrar Os jogadores de futebol Daí eu tenho Um jogador de futebol E eu aperto Por exemplo Quero ver O que é que o Ronaldinho O que é que o Ronaldinho tem O Ronaldinho tem O Ronaldo Oh ok Mas o que é que o Ronaldo tem também Dentro desse Ronaldinho A gente tem um KK Está a ver E ele é assim Mais ou menos que funciona Então quer dizer que Se a gente quiser Se a gente quiser Entrar Diretamente Para o Ronaldinho Podemos Podemos Como? Com o full path Ou então Com o relative path Que eu mencionei E para entrar No Ronaldinho Com o relative path É usando esses pontos Quer dizer que a gente Volta três vezes E depois só assim Podemos entrar Na pasta Ronaldinho Eu vou apertar CD Reparem que trocou Aqui temos o PVD Ok Então o PVD Vamos fazer o seguinte Vou voltar Agora no Red Hat Está a ver? Para não ficar Fazer ponto O que é que eu faço? Aperto CD E mete o full path Por isso é que a gente Pega o full path A gente aperta enter A gente troca Então podemos mudar De pastas Com o relative path Mas aí você tem que mencionar E saber onde é que você está Ou você entra diretamente Já com o path Por isso é que é importante Saber o full path Diferenciar o full path Do relative path E se eu estiver aqui Cala Se eu estiver aqui Ou estou nesse momento Na Red Hat E quiser voltar de novo Se eu quiser voltar de novo Para o Ronaldinho Eu só aperto O CD Charge Directory E ele me manda Já diretamente Para o Ronaldinho Independentemente De onde é que eu estou O full path Sempre vai deixar Onde você quer Já o relative path Depende de onde você está Tá Criamos aqui Boa de pasta Vamos agora voltar Aqui Ok Vamos agora Apagar Essas Directories Se você reparar Aqui temos Remove Directory E com a flaga Menospé Menospé Quer dizer Apaga Directory Parent Ok Apaga a pasta Mãe A pasta pai A pasta Original Sem você Identificar isso Ele não vai conseguir Remover a pasta Que está dentro Porque se você Não fazer assim Vamos supor que vou usar Sem o pé Vamos apagar Quem? Vamos apagar esse Neymar Aqui Neymar tem alguém Neymar não tem ninguém Ok Se não é verdade Remove Remove Directory Neymar Quer dizer que ele apagou O Neymar Se nós pegarmos a LS Reparem que o LS Não nos mostra mais o Neymar Então Eu quero Vamos ver Quero ver o que que tem Nesse Ronaldinho Porque o Ronaldinho Tinha boé de pastas Ok Reparem que o Ronaldinho Tem boé de pastas Se eu meter Remove There Ele Não me mostra nada Né Mas se nós pegarmos a LS De novo Para entrar Ronaldinho Reparem que não tem um Pelé Quer dizer que Se você meter Remove There Ele só apaga a última pasta Mas agora Se eu quiser apagar Essa família toda Eu tenho que fazer Remove There Vou meter V P Para nos mostrar realmente O que que está a acontecer Que é de verbose P de parent Quer dizer que ele vai Faz o seguinte Apaga a última Que é o KK Depois vai Apaga o Ronaldo Depois vai Apaga o Ronaldinho Apertando a LS de novo Aí já não tem mais Nenhum Ronaldinho Estamos apagando a quinta-feira Unix e tudo mais Ok Dúvidas até agora Perguntem pessoal Não fiquem timidos Lúcio Consegue me ouvir? Tá te ouvir Fala mãe Ah tá bala Obrigado Bom dia família Tem que fazer mais técnicas Não tem marca Ok Alguém tem dúvida? Acredito que não Ok Tá bala então Então está tudo o que E esse tudo o que Nós podemos falar sobre pastas Só um adendo O remove dear É um comando Que só pode remover pastas vazias Ok Se uma pasta tiver alguma coisa Ele vai falar que é Vou falar que é Device or resource visit Ok Quer dizer que eu não posso apagar o full path Vamos meter então Sei lá Quero apagar Tem algo na temp Ah tem Tem algo na temp Ok Apaga isso tudo O que está na temp Vamos pegar aqui Ah tá dizendo permission denied Sudo vai apagar Tá vendo? Ok Ah Já já explico o que é sudo Mas Pra frente pro curso Mas Ah Aqui reparem que o remove dear Tentou apagar essa pasta Vai dizer que é directory not empty Quer dizer que se uma pasta tiver Nem que for um ficheiro Ou um ficheiro oculto Vocês não podem apagar essa pasta Ou pelo menos não com esse comando Remove dear Remove dear é apenas pra pastas vazias É brincadeira de criar todas as pastas Mas eu remove dear Só remove pastas vazias Ok Tá Nós vamos É claro que eu vou mostrar O comando que Remove pasta que tem conteúdo E vocês vão ver isso mais tarde Por agora vamos falar sobre Ficheiros Tudo sobre ficheiros no Linux Porque Vou ser sincero Porque os servers geralmente Ah Não vamos usar Geralmente os servers Como não tem mouse e teclado Quando alguém fala Oh você sabe Você sabe Você sabe Linux Geralmente eles não se referem ao terminal Então é sempre bom saber Tudo sobre o terminal E como tudo Funciona E vocês podem dar vários argumentos Pra Pra esses comandos Pra esse jogador de futebol Tá vendo? Tá dizendo Não Não tá empty Menos pé Também não tá empty Ok Então Yeah Remove dear é Quando mais inútil Que eu conheço Tá Tamo lá Tamo na pasta Linux Ok Agora vamos começar Com manipulação de ficheiro Manipulação de ficheiro Funciona da seguinte maneira Para criar um ficheiro Nós criamos com O touch De tocar Tá Touch cria ficheiro MKdir cria pasta Touch cria ficheiro Ok Mas Existe um porém Touch cria ficheiro Mas se o ficheiro já existir Ele modifica a data Isso é muito importante diferenciar Existem outras opções de criar ficheiro Eu vou vos mostrar daqui a pouco Mas lembrem disso Touch cria ficheiro E modifica a data De ficheiro Já existendo Aí a gente vai dar O nome do ficheiro Que a gente quiser Vamos chamar Sei lá De Linux Por que não Yeah Aqui reparem Que ele criou Mas não 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 Quando não dá erro Quer dizer que Não Tá tudo bem Se a gente meter elas Cadê então O meu Cadê o meu Linux Ok Ok Vamos tentar Fazer assim Touch Text E agora Ok Então quer dizer que Vocês não podem criar Ficheiros Com O mesmo nome De uma pasta Mas se vocês adicionarem Algo Que torna diferente Aí É possível Por que Porque no full path Aqui pvd Nós estamos no unix Se nós copiar aqui Colar Se nós fazer Por exemplo CD E vamos ter Linux Se você Tentar o ficheiro Se chamar Linux E você fazer isso O sistema Poderia tentar Entrar dentro De um ficheiro Só que não é possível Então Por isso é que faz Para diferenciar Tanto que reparem Que eu estou Pou ponto Txt Eu não consigo Entrar no ficheiro Porque não faz sentido Tá dizendo Não Isso não é um Direct Por isso é que existe Essa Essa coisa De qualquer forma Linux É um ficheiro Que agora foi criado Né Vamos ver O Linux Isto é Ls Linux Tá Eles não Só me falam Ls Tá vendo A diferença Do list Sem o list Se você meter Ls Nome Ele só te fala Nome Isso Pelo menos Te confirma Se esse ficheiro Existe Se eu meter Por exemplo Aqui Blá 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 Ele vai falar No satfile Mas agora Como ele deu O nome Quer dizer Que esse ficheiro Realmente existe Voltando aqui Se eu meter O L Ele vai me dizer Que não Esse ficheiro Tá aqui mais detalhe Porque é o long list Né Esse ficheiro Tem essas Essas permissões É realmente Um ficheiro Porque tem O primeiro O primeiro Para o endereço Para o endereço É um menos Né Então Quer dizer Que esse ficheiro Não é um D Não é um L Então Quer dizer Que é realmente Um ficheiro Foi criado Pelo vagrant Usuário Vagrant Grupo E tem aqui A data De criação A data Pode estar errada Por causa Da virtual machine Mas IA Mas tá aqui O nome do ficheiro Tem mais detalhes E zero Quer dizer Que é o Tamanho Do ficheiro Quer dizer Tá vazio Sem mesmo Que eu Fizer Com a versão H A versão H De human Ele Não mostra nada Por que Porque esse ficheiro Tá vazio Ok E a gente pode Confirmar isso Que o ficheiro Tá vazio Usando O Comando Cat Cat de gato Não me perguntem Por que é que é assim Mas Ya É a vida Cat Ele pega E lê ficheiro Como dá pra ver Quer dizer Que realmente Esse ficheiro Está vazio Ok Vamos pular um bocadinho Para nós Tentar Não Vamos fazer o seguinte Vamos na vagrant Porque eu já tenho Um ficheiro Que tem Isso mesmo Tá Ok Agora vamos tentar ler Esse ficheiro aqui Que eu criei Né Xt Calma aí Ó File1 Esqueci Tá Esse é o conteúdo Desse ficheiro Bem grande O nosso famoso Loren Tá Apenas com esse comando Né E esse é o problema Do Cat Cat Ele te pega E lê O ficheiro comum Todo Ele não quer saber O teu espaço Se você tem Que Ele não quer saber Ele diz Ele diz Ele pega lê todo O ficheiro E valeu É isso que o cat Faz Ok Tá Vamos apertar aqui Ctrl L Por isso que Ctrl L É o clear Sempre importante Reparem que aqui Ele lê o ficheiro Isso tudo Que tá aqui E aqui A gente tem O nome E o comando Usado Se vocês Tiverem essa situação De que Tá O terminal Tá muito cheio Não sei o que Mas se vocês querem Visitar os comandos Antigos Vocês podem Apertar nas setas De cima E ele vai te mostrar Todos os comandos Usados Esses comandos São guardados Num Num Bash History Dentro da tua home É um ficheiro oculto E aqui Você pode visitar Todos os comandos Usados Então se você Executou algo E queres ver Por que Como Quando Pode sempre Fazer cima Para baixo E ele vai te mostrar Ok Existem outras maneiras De ler ficheiro Existe por exemplo O head Você aí mete Head Ele vai te mostrar Os primeiros Cinco parágrafos Vamos contar aqui Um Dois Três Quatro Cinco Isso é por definição Ok Se você quiser mais Você pode ligar A flagra Number Ele vai te dar O número De linhas Ou o número De parágrafos Que você quer ler Eu por exemplo Quero ler Primeiro Os nono parágrafos Do ficheiro File1 E aí ele vai me mostrar Os primeiros Nove parágrafos Do file 1 Tá uma confusão Mas Acho que dá pra ver Cadê então O meu Ele não executou Calma aí Vamos meter Seis Para ficar mais Quero Até aqui Seis O head Ele lê As primeiras Partes Do ficheiro Ele não Conseguiu Ler Esse Parágrafo Ok Mas Vamos Prosseguir aqui Head lê As primeiras Partes Do ficheiro Quer dizer Que é o Princípio Ok Se a gente Consegue ler O princípio A gente consegue Também ler O final Se a gente Quiser ler O final Do ficheiro E isso é Muito importante Para log Por exemplo Para log Você não precisa Ver O ficheiro Como um todo Por exemplo Usando o cat Ou nem precisa Usar a parte Principal A primeira Parte do ficheiro Que é com o head Você usa o tail O tail Vai mostrar A parte final Do ficheiro Quer dizer Que o ficheiro Termina Mais ou menos Assim Vamos ver Que aqui Tem um ponto Quer dizer Que esse aqui Onde Onde o ficheiro Termina Ele como Por definição Também mostra Os 5 parágrafos Vamos ver Se o tail Vai ser mais Amigável Vai mostrar O número De parágrafo T6 Então Está mostrando O mama Diferente Mas pronto Reparem que ele Reduziu Acho que Deve ser Número de linhas Não de parágrafos Aí ele mostra Tipo As últimas 6 linhas Do mama Mas se tiver Tipo Em parágrafo Ele mostra De qualquer forma Vamos avançar Aqui Nós podemos Ler também Ficheiro Repararam que O cat Lê tudo Nós podemos Ler De uma maneira Mais diferente De uma maneira Mais elegante Que é Não 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 File Ok Yeah Com o more More Você apertar enter Ele vai te mostrar Aqui Como se fosse Um main page Ok O problema do more É que ele não Não te deixa Scrollar com o rato Ok Ele não deixa Scrollar com o rato Tá vendo que Aqui ele Ele Carregou Apenas 11% Desse ficheiro Mas se eu quiser Ver mais Tem que apertar enter Reparem que A percentagem está Aumentar Tem que apertar enter Se você apertar Na seta Rato Aqui ele não aceita Ok Mas é uma opção Que existe Se você quiser Realmente ler O ficheiro Mas se você só quer Usar o rato Existe uma opção Chamada less Aí o less Ele abre o ficheiro E você pode scrollar Com o rato E é muito mais Amigável Vamos dizer O more É uma mais formal Bruta Mas less É uma versão Mais amigável Você pode scrollar Com o rato E você pode ver O que está acontecendo Com esse ficheiro O que foi O que não foi Para você sair Desse more E do less Você aperta o Q De quit Ele aí Sai E reparem Que eu saí E o bom Desse more Less É que ele lê Da sua própria forma Reparem que ele não tem Nada no terminal Já o cat Lança tudo no terminal O red Também lança tudo no terminal Mas se você não quer Quiser ler Para si mesmo Ou quer Você pode usar O more Ou less Ok Agora vamos lá Saber como se Edita um ficheiro Via terminal Ver se conseguimos Entrar Vamos na segunda Na segunda Na segunda Nós temos O unix E estamos Já não Estamos no unix Ok Agora vamos editar O nosso ficheiro Então eu troquei aqui Para entrar nesse ficheiro Linux Que está vazio Vamos confirmar Se está mesmo vazio Nós podemos usar o red Para ler a parte inicial Ok Red quer dizer Que está vazio Então para você editar um ficheiro No terminal Você usa o chamado VI Giovanni Isso significa o que? Tipo virtual interface Ou interface Ou algo parecido Ok Então Tem VI Tem Vim São iguais Tá O Vim é a versão mais avançada Ele não vem por definição Quem tiver Vim Quem tiver Vim Pode usar o Vim Pode meter Vim e version Né Isso é Uma boa maneira de você Para avisar Se tem esse comando Nesse teu Nesse teu sistema Usando Num comando version Se eu meter por exemplo Bla 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 Version A flaga version Ele vai dizer Não Comando não existe É Comando não existe Quer dizer que se Retornar algo Quer dizer Comando existe Tem a versão Bla 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 E para isso aqui Realmente é usado Ok Voltando aqui No nosso Editar o ficheiro Né Quer dizer que Eu tenho o Vim Então eu vou usar o Vim Mas quem não tem Vim Você pode usar o VI VI Existem todos os Programas de Linux É impossível O VI Não existir Calma aí Como é que se chama Ok Linux Ok Linux Tem que estar Ok Quando você apertar No Vim Ou Vim Vai ter isso Quer dizer que o ficheiro Está vazio Aí você pode Apertar o I Reparem que ele está Diz aqui Insert Né E vocês Têm que saber isso Porque senão Vocês não vão conseguir Ele está ficheiro Enviar o terminal Logo que você entra Aperta I Ele vai fazer o insert Aí você escreve tudo O que você quer escrever Quero escrever Quero dar espaço Quero fazer isso Quero fazer Pá Escrevi Buedimambo Pá Ok Estou satisfeito com essa Modificação que eu fiz O que eu faço Aperto Escape Escape Ou Esc No teclado E aperto Shift Para escrever Os dois pontos Reparem aqui embaixo Ok Reparem aqui embaixo Você pode tentar Me cair ali o perdido Aperta o escape E eu escrevo aqui O X X quer dizer Salvar Sair E salvar Ok Sair e salvar Agora se eu apertar Aqui Aqui eu volto no terminal Voltar no terminal Você pode escrever Linux TXT Red E reparem aqui Ele faz mudanças Que eu fiz Eu fiz essas mudanças Ele guardou Saiu E foi Tá bom? Tá bom? Um outro Editor mais amigável Seria o Nano Ok Vamos ver se eu tenho o Nano Ok Eu tenho o Nano Então Eu vou usar o Nano Nano Geralmente também vem instalado O Nano é mais diferente Ele deixa editar Já rapidamente Você já tá a editar o ficheiro Só que pra você guardar Você tem que apertar Tem que ver aqui embaixo O que são esses comandos Ele é um mais Vamos dizer Um editor mais amigável Porque se você apertar Ctrl X Ele vai te perguntar Oh Você gostaria de salvar esse ficheiro Você escreve Y Ele salvou Ah Não Ele pergunta Ah Você quer salvar como quer Ah não Eu quero manter o mesmo nome Que ele quer dizer Que ele vai modificar E ele já fez Reparem aqui agora Que Se eu fazer o Head Tem aqui as coisas que eu escrevi Com o Nano Então nós temos o Nano Como editor Que Você escreve só o que você quer Aperta Ctrl X Yes e Enter Ele já vai gravar De certeza E o VI Que é um bocadinho Mais complexo Porque o VI Ele te dá essa opção Logo que você entra Você tem que apertar I Para inserir Só assim Você vem Faz aqui as tuas mudanças Sei lá Eu quero Reparem que o RAT aqui Não vai funcionar O RAT aqui não ajuda Por quê? Porque nos servidores Não tem RAT Você apaga aqui essa brincadeira E depois Você aperta ESC E depois aperta o 2 pontos E X para salvar Ok? Se vocês não quiserem salvar Está aqui na mudança Ah, fiz merda Então como é que você faz para corrigir? Você aperta X X Quer Ok? Que ele vai te falar Ah, não Não sei o que Não sei o que Não sei o que Então você aperta de novo 2 pontos Quer E o O ponto de exclamação Quer dizer que Olha, sai sem salvar Não me complica Ele sai sem salvar Agora, se você entrar no VI E quiser sair Você tem que apertar Só Q Que o L sai Aí você leu o Vista Que você queria E você sai Ok? Dúvidas até agora Eu sei que isso é um bocadinho confuso Principalmente o vídeo do Windows Então quem tiver dúvida Se eu tenho uma recomendação Eu não recomendaria Vim Ou VI Para iniciantes Porque o próprio Vim E o próprio VI Têm um manual Que é super complexo Eu recomendaria usar Mesmo o Nano O Nano é bem intuitivo É só Ctrl X Salva Já está E aí embaixo também Vem as instruções O VI é bem complicado Já, mas só que Já, pode ter Luzio Por que que usamos Tipo, qual a diferença Entre eles O VI O erro Porque o erro Também é o editor de texto Certo? Não, não, não Aqui estás a pular Um bocadinho à frente Nós já não falamos Do echo Echo é Para escrever No terminal Nós vamos falar disso Daqui a pouco Agora estamos a falar só Editar ficheiro O Nano É isso que eu disse O Nano é mais amigável Por que? Porque se você meter Nano no nome do ficheiro Nano no nome do ficheiro Aperto Enter Ele já vem Te mostra Te mostra aqui Não Estás no ficheiro Linux Txt Desculpa E você já pode Editar o ficheiro Não precisa de fazer nada Tá vendo? Não precisa de fazer nada Se você quiser Você por exemplo Tem a opção de copiar e colar Tá vendo? Tá aqui embaixo Esse símbolo pra cima Quer dizer Control Você pode usar Essas opções Que tem aqui E se você quiser sair Você pode Apertar Control X Ele vai te perguntar Olha Você Fez mudança Fez mudança No ficheiro Você deseja salvar Ou não? Se você apertar Yes Ele vai salvar O Y Vai salvar E N Ele não vai salvar Vou apertar aqui Agora N Ele não salvou Tá vendo? É simples Intuitivo Rápido Tá vendo? Você aperta aqui Vou editar mais uma vez Aperto Control X Falo sim Eu quero salvar Aperto Tá aqui embaixo Reparem que tá aqui embaixo Aqui no meu rato E ele vai apertar aqui Salvar como um Que nome? Quer dizer que você pode Pegar um ficheiro Editar partes dele E salvar como Nome de outro ficheiro Por exemplo Aqui eu vou salvar como Vou salvar como Linux Tá? Save file under different name E aí você vai apertar Yes Agora se a gente vai apertar Ls Essa aqui Reparem que nós temos O Linux Dosh E temos também O Linux original Já o VI Não é assim O VI Infelizmente Não é assim É o Editório de texto Que existe Já desde Tempos primórdios Por isso que ele É meio estranho Mas pronto Se você apertar VI O nome do ficheiro Repare que o nome do ficheiro Tá aqui embaixo Né? Você pode por exemplo Não ver Aqui ele te fala Número de linhas Número de characters Mas se você Tentar apertar alguma coisa Não tá Não tá A editar nada Somente quando você apertar I De inserir No teclado Aí ele te fala Não Estamos no modo insert No modo insert Você pode inserir coisas no ficheiro Modificar Não sei o que Existem outros modos Mas eu não vou vos ensinar Pra não vos complicar a cabeça VI É um bocadinho complexo Mas é pá Iá No modo insert Você pode inserir o que você quiser Você faz 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 Pra 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 E depois Quando você quiser sair Ou você quiser salvar Você tem que apertar Escape Ou Esc No teclado Eu tenho dois pontos Reparem Aqui embaixo Aqui embaixo Eu tenho dois pontos E aperta X X vai salvar E sair Aí ele salva E sai E acabou Aí a gente pode ver Que as mudanças Nesse nosso Linux foi feito Aqui tá aqui As mudanças Que eu fiz agora Tá aqui essa mudança Do VI Né Mas agora Se a gente entrar E vir Ok Tem essas mudanças Ok Estou satisfeito com isso Você tem que sair Como? Aperta Esc Dos pontos E quer pra quit Ok Pra sair Se você depois Fazer uma notificação Pra sair E falar Ah não Fiz merda Não quero Guardar isso Você tem que apertar Escape Dos pontos Sair Com quit E a exclamação Tá Já é um bocadinho complexo Mas eu queria vos mostrar Que existe essa possibilidade Eu vos recomendo Usar o Nano Nano existe em praticamente Todos os terminais Se não tiver É só instalar Com o Packet Manager Packet Manager Install Nano ele vai instalar E essa é pra vos mostrar Que existe maneira De editar o ficheiro Dentro da Command Line E eu vou usar O VI Pra vos ensinar Baixo Eu não vou usar O editor de texto Aqui bonito Visual Code Eu vou fazer tudo No terminal Pra vos mostrar Se deixar mais confortável Usar o terminal Porque nos outros Server não vai ter Visual Code Então Pra mim Não tem lógica Mostrar uma coisa Que não vai ter No vosso salo Pra você escrever Vossos códigos Você baixa o script Sim Você pode usar Visual Code Mas se você entrar No servidor Não vai ter Visual Code Lá instalado Que vão poder Clicar e tudo mais Ok Enviamos aqui O VI Agora vamos ver O Grab Ok Grab É um Comando Que filtra Partes Do ficheiro Se vocês Por exemplo Não quiserem Ler o ficheiro Só querem saber Se o ficheiro Tem essa palavra Vocês usam O Grab Vamos mudar Aqui Pra o Vagra Tem Tem um File Ok Então Quer dizer Aqui Vamos I File One Aí eu posso Ver o ficheiro Não quero ler Não quero fazer nada Ok Só procura Da palavra Usar a palavra This Ok Palavra This Saio Concordo Aperto Grab Aperto This Primeiramente É a palavra Né Depois É usado A flagra Que você quer E depois Vem o nome Do ficheiro A ordem Geralmente no Linux Não importa muito Você pode também Fazer por exemplo O que é isso? Não está Você pode por exemplo Fazer assim Grab Flagra Depois Ficheiro Não Grab Flagra A palavra E depois Ficheiro Ou podes Fazer Desse jeito É No que está Muita Vamos dizer Versatilidade Você pode fazer Mas vamos devagar Ok Grab Eu estou procura Quer dizer Que quer dizer Grab quer dizer Que vai nesse ficheiro O ficheiro está aqui Né E me procura Esta palavra Para vos ajudar A diferenciar Para não ficar muito confuso Desse jeito Ok Tá Aí quer dizer Que quer Oh Grab Me filtra Esta palavra Neste ficheiro Se você apertar Enter Ele vai te desacenar Sempre Que neste ficheiro Esta palavra Aparece E ele só vai te mostrar As linhas Onde esta palavra Aparece Porque é um parágrafo Ele mostra Um parágrafo Inteiro Já já vou vos mostrar Como fazer Ele ficar Mais interessante E sem mostrar Essa metodo Eu quero procurar A palavra Que existe Só por exemplo Num parágrafo Esse aqui Vamos ver Se essa palavra Se repete Aqui temos A palavra nula Ela aparece Não sei quantas vezes Nessa brincadeira Existem As opções Que eu recomendo Sempre usar Que é A menos i Menos i Quer dizer Case insensitive Case insensitive Para quem não sabe É o caso insensato É por exemplo Se eu escrever Palavra nula O linux Só vai procurar Palavra nula Só Só mesmo Só Mas agora Se você quiser Palavra nula Mas sei lá O a Maiúsculo Ou ela Que é maiúsculo Sei lá onde Com case insensitive Ligado Com opção Menos i Ele vai dizer Olha me mostra Todos os nula Que Tem Que Como é isso A capitalização Da letra Não importa Basicamente Então Se tiver assim Se tiver assim Ou se tiver assim Ele sempre vai encontrar E geralmente Vocês querem procurar Algo assim Diga Uma pergunta Muito séria Falta mais quanto tempo Para terminar essa aula Ainda falta muito Falta muito Será Quando é que nós podemos fazer uma picherva Para fazer um Para comer Ah Querem fazer picherva Para comer Pode Agora Não agora É na sua tua pergunta Em geral Ok Eu quero fazer o seguinte Eu quero Quero fazer Os outros comandos Que estão a faltar Depois desses comandos Que estão a faltar Vamos fazer uma picherva Ok Porque depois das 14 Tem outra aula Vamos dar continuidade Nessa aula Aí é que tá Nós não podemos Avançar na outra Sem terminar Para mim é o seguinte Essa aula é muito longa Não podemos avançá-los Basar-se Punguit É uma coisa Eu não Recomendo É muito importante Fazemos Chegamos até as As uma São 25 minutos E se você achar Que nós Se você achar Que nós temos Muita coisa Daríamos As 14 Dessa aula E o restante Quando será Terminamos Começar com E depois Mais tarde Vamos começar com E as outras Aulas Vamos terminar Amanhã Vocês querem Fazer Gits Sem entender Linux Não Você não me Entendeu O que eu disse Não Dá para ler Gits Sem saber Linux Eu sou da Opinião Não sou dos outros Eu sou da minha Opinião Terminamos Fizemos Picherva Depois voltamos Às 14 Nosso Létimo Combinado Aí Damos A oportunidade Do Linux Ou entramos Na nova Na nova Aula Ok Minha pergunta Para vocês Vocês querem Acabar a aula De Linux Fazer baixo Depois Fazer gita Ou querem Fazer só gita E valeu Eu gostaria Terminar Sim Pode ser sincero Com vocês Eu não Recomendo Pular Linux Ok Eu não Recomendo Pular Linux Mas depende Do que vocês Querem Vocês querem Poder fazer Assim Temos amanhã Temos na segunda Feira Temos tempo Ainda Então podemos Terminar Essa aula Vamos às 14 Damos Essa aula Se terminar Se terminar Vamos Mas se não terminar Terminamos Aulas de 18 Vamos Pogito A aula Que seria Para Se Transferimos Para amanhã Ou para segunda Feira Depende Então De como Vocês Querem Querem Prosseguir Eu recomendo Terminar Linux Sim Não Olha Sem problemas Eu digo Seguindo Recomendo Terminar Linux Porque É importante Esse mambo Tens a ver Tem como Como a lei disse Tem como Aprender Git Sem aprender Linux Mas Epa Eu acho Que faz parte Tens a ver Eu acho Que faz parte E Seria Bom Se A gente Terminasse Mas Again Depende De vocês Se vocês Não quiserem Terminar Essa Lá Pra Próxima Podemos Se quiserem Fazer Git Podemos Depende De Só Que Vocês Querem Então Ia Quanto A intervalo Vamos Fazer A intervalo Daqui A pouco Deixa Só Terminar Essa Parte 5 Ok Esse Top 5 Ok Ok Vamos Então Terminar Tá Mas Eu vou dizer Qualquer Coisa Quem Tava Falar Fala Fala Tipo Posso Que Dizer Tipo Na Minha Opinião Também Concordo Com Lúcio Seria Melhor Nós Terminar O Que Nós Podemos Ligar Com Menuz I Daí Metemos A Palavra Que A Gente Quer Nula E O Nome Do Ficheiro A Gente Pode Encontrar Vou Vos Mostrar Reparem Que Aqui Por Exemplo Ele Agora Começou A Encontrar O Nula Onde O N É Maiúsculo Tá É Assim Que A A Se A Voltar Esse É O O Tá Aqui Procuramos This S Sacana Tá Não Tá Liver Mas Pronto Se a gente Pegar Sem a Opção I Ele Mostra Nula Sem Tá Capitalizado N Tá Ele Filtra Essas Palavras Aí Você Pode Ver Que Não Realmente Essa Palavra Existe No Fichero E É Bom Para Procurar Por Exemplo Código Se Você Tem Um Código No Fichero Você Mete Esse Código No Grape Vai Pegar E Vai Tentar Encontrar Esse Código No Fichero Ok Já Que Agora A 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 Vamos lá, vamos mudar de localização, vamos aqui, vamos lá, o comando pra encontrar ficheiro é find, geralmente é o find que é o mais popular, é que a gente dá o path que a gente quer, eu vou dar o relative path pra não ficar procurando o sistema inteiro, né, mas se você quiser procurar algum sistema inteiro, você faz desse jeito, find slash, e depois você mete name, que é uma flaga, name, é assim que tem que estar, sem isso ele não vai conseguir funcionar, e daí você mete o ficheiro que você quer encontrar, eu quero encontrar o ficheiro file1, e ele me fala que não, a partir dessa localização que você deu, file1 tá, você encontra-se dentro da pasta course, né, e tá aqui o nome do ficheiro, se eu quiser encontrar o ficheiro, qual o nome daquele ficheiro, acho que era linux.txt, aqui ele vai, te fala, não, o ficheiro linux.txt encontra-se, a partir dessa localização que você deu, tem a pasta course, segunda, unix e linux.txt, ok? Tá, agora, vamos fazer, copia de ficheiro, como é que se copia ficheiro no terminal, você pega e faz o seguinte, agora que a gente tem a localização, vamos por exemplo, meter s, ficheiro file1, dentro dessa pasta que está do linux, para eles ficarem juntos, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar, é o comando cp, cp que é de copy, o comando copy, infelizmente ele também não dá nenhum output, então vamos meter a versão verbose, e vamos meter aqui, então quer dizer aqui o que? Todos os argumentos que tiverem aqui serão copiados para o último, para o último argumento, quer dizer aqui, isso aqui quer dizer aqui, eu vou pegar, vou copiar o ficheiro, vou meter a opção verbose, para ser mais explícita, vou copiar o ficheiro dessa pasta, né, esse file1, lembrem que é sempre no final, se eu, por exemplo, pegar e fazer o seguinte, se eu pegar assim, ele vai copiar a pasta inteira, e todos os seus conteúdos, mas eu não quero fazer isso, eu quero especificar o ficheiro apenas, eu quero esse ficheiro que vai na pasta unix, se eu apertar enter, ele está a dizer, olha, copiei esse ficheiro file1 na pasta do unix, e ele agora é chamado de file1 dentro do unix, vamos então ver o que é que tem aqui, desculpa, segunda unix, reparem que o ficheiro 1 existe dentro dessa pasta unix, porque ele foi copiado, existe uma outra opção, de mover, mover, ele pega, e ele copia, e depois apaga, ok, é mover, como se fosse mesmo na GUI, vamos pegar, e vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse ficheiro linux, que está aqui, original, que está dentro da pasta, aqui, ah, ok, está vendo, ele está a meter o full path, não é full path, é o current, e aí ele pega, me move esse ficheiro, para, vamos, essa localização, que está aqui, forse, ok, isso quer dizer o que quer, ele vai mover, esse ficheiro que está aqui, para essa pasta, é isso mesmo que eu quero fazer, vamos meter a pressão verbose, e ele, passa, ele tira o ficheiro do, 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 o ficheiro linux da pasta unix, e manda aqui para a pasta course, que a gente está, vamos meter aqui, ah, eu pevo o dedo do variante, ok, então vamos lá na pasta course, ok, vamos meter aqui um ls, vamos ver que o ficheiro está aqui, reparem que ele disse renamed, ah, quer dizer que, se a gente quiser renomear ficheiro, a gente usa também o mv, ok, então, vamos, ah, ver o ls, desse, desse daqui, porque a gente tirou, se realmente o ficheiro ainda existe, ali, ah, não, desculpa, aqui, já estamos dentro da course, não preciso, reparem que o, no unix, no unix, ele não, já não existe, só a pasta com o nome de linux, então, se a gente quiser, renomear o ficheiro, desculpa, ls, ok, nós podemos, ah, renomear, desse, dessa maneira, nós vamos, linux, e agora vamos dar um novo nome, nome, nome antigo, novo nome, antigo, é linux, e agora vamos dar o nome de, sei lá, macOS, por que não, aí, se a gente fazer ls, reparem que o nome do ficheiro foi alterado, ok, o mesmo também se faz com pasta, você também pode renomear uma pasta, também pode mover uma pasta, por exemplo, ah, pasta terça, quero mover para, e de, sei lá, quinta, em quinta, ok, vamos ver, ls, tá aqui, com o nome de quinta-feira, quer dizer que ele trocou a terça para uma quinta, só que agora, se a pasta tiver, ah, conteúdos, você quer mover a pasta inteira, ah, calma, deixa eu ver se ele tem mais opção, ok, ah, ok, não tem essa opção, ok, então, quer dizer que se você quiser mover a pasta inteira, agora, basta dar o nome, ok, você apertar MV, nome de segunda, eu vou mover essa pasta inteira para a pasta temporária, ok, quer dizer que a pasta inteira e todos os seus conteúdos vão passar para a pasta temporária, por que, por que, é aí onde a gente tem que deixar os nossos ficheiros, vamos lá, vamos lá, agora, ver o que que tem nessa pasta temporária, temos aqui a segunda, ok, o que que a segunda tem, a segunda tem Unix, ok, tem mais o que, tem, tem todos os ficheiros que a gente já estava a usar, ahm, agora vamos fazer o comando mais perigoso que existe no Linux, ahm, que é o RM, 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 ele remove ficheiro, ahm, vamos ver como é que se remove ficheiro, e vamos lá, isso quer dizer que remove esse ficheiro, que está aqui, File1, dessa pasta Unix, se a gente apertar, ele não dá nenhuma informação, tá vendo, então, muito cuidado com esse comando, tem que ter certeza do que que você está eliminar, se a gente vai eliminar, se a gente meter agora, ls, temp segunda, parem que o file foi, realmente, removido, se vocês quiserem apagar uma pasta, também é possível, só que ele vai dizer, ah, you cannot remove this folder, you cannot remove because it's a directory, isso é uma prevenção que existe no Linux, pra você não apagar a pasta que você não deseja, né, mas se você realmente deseja, você apagar uma pasta, você tem que dar a flagra R, ok, flagra R, quer dizer Recursive, quer dizer que ele vai entrar nessa pasta, vai apagar todos os conteúdos da pasta, tá, vai apagar todos os conteúdos da pasta, e vai apagar a pasta em si, lembrem que R apaga a última, última, último parâmetro desse, desse nosso path, ele não vai apagar, por exemplo, vai apagar Unix, depois vai apagar a segunda, depois vai apagar tempo, não, ele só vai apagar a última pasta, que é o último parâmetro, se a gente apertar, ele também não te dá nenhuma informação, então, tem que ter muito cuidado com esse que é, apertar ls, reparem que o Unix desapareceu, ele tava aqui há pouco, mas já não tem, só tem pelo menos a quinta, se vocês quiserem remover, tem agora a versão verbose, pra ele dar mais explicação do que é que ele tá fazendo, aqui a quinta, isso quer dizer que quer, vamos ligar a verbose e vamos ligar o Recursive, que é pra apagar a pasta inteira e todos os seus conteúdos, vamos apertar Enter, e ele disse, não, olha, entrei na pasta quinta, né, o caminho mais longo foi o domingo, então apaguei o domingo, que é uma pasta, e o sábado não tinha mais conteúdo, então apaguei o sábado, a quinta não tinha mais conteúdo, então apaguei a quinta, né, e daí, você faz ls, temp, segunda, aí reparem que não tem mais nada, já não tem mais nada, então, em teoria, era, vocês podem também fazer algo assim, né, F, quer dizer que force, quando não te permitirem fazer, você pode dar o F, o F vai forçar esse que, mas só pra, só pra, só pra testar, vamos ver o que acontece se eu faço assim, ok, ok, existe uma prevenção pra você não apagar tudo que tá dentro do sistema e todos os seus conteúdos, e isso conclui o nosso tópico de ficheiros e comandos de ficheiros e comandos de pastas, só muito cuidado com a CRM porque ele remove tudo, se você tiver algo, ele não vai mandar pra lixeiro, ele realmente pega o ficheiro e deleta do sistema, se você usar a GUI, ele geralmente, você apertar, abrir aqui a GUI, e basa, sei lá, quero apagar, quero apagar o que? quero apagar esse topic, isso aqui, você aperta aqui, reparem que ele tá dizendo move to rubbish bin, né, rubbish bin, se você entrar na rubbish bin, tem aqui todos, conteúdo, todos todos, eu acho que é o ficheiro que eu apaguei é esse, já com o remove, o rm, ele elimina, ele nem vai pra aqui, ele faz o ficheiro desaparecer, então muito cuidado com esse comando, e usar apenas pra pastas que vocês realmente querem deletar, ok? tá, isso conclui o nosso tópico, pra agora, vamos fazer um intervalo, quem tiver dúvida, fique à vontade, o intervalo vai ser de quanto tempo, Cota? vamos tirarmos a emoção, voltamos às 14, pra começar a aula, né? Às 14, ok. É melhor assim, pra que, pra processar, tá, tá vendo? 100 marcas. não sei o que, ó, bota agora, meu feedback, é que tu a gostar, boa? Tô feliz com a tua, com a tua ideia, é muito bom. Tá, bala, qualquer coisa, dá uma dica,